Vem, vem que eu quero mandar um... Opa, eu errei o Bullet Time! Vamos fingir que nada disso aconteceu? Acertei ele tranquilamente. Fala aí pessoal do YouTube, tudo tranquilo com vocês? Nessa vez aqui trazendo pra vocês o nosso segundo vídeo da série de Tomb Raider Anniversary. E hoje, como vocês podem perceber, com o comentário já do nosso querido Paulo Alves, dizendo, acompanhando mais esta série. Baixa a legenda em português do Brasil pra gente acompanhar. As you wish, meu querido, seu desejo é uma ordem. Também já começo com mais um comentário do meu querido Secret Within, desejando um... falando que o jogo é bem nostálgico e bem bonito. Vamos nessa, bora mesmo! E da minha queridíssima amiga Sarita, dizendo que o jogo é maravilhoso e ele é mesmo. Então vamos jogar, vamos continuar o jogo. Paramos na fase City of Vilcabamba. Então vamos lá. Agora pra nós é mostrado mais uma mecânica nova desse jogo, que é a mecânica do Bullet Time. Bom, ali vocês vão ver mouse direito, mas eu tô jogando com controle. Então basicamente é o meu outro botão. E a gente vai usar um Bullet Time. E quando as duas miras aparecerem no... Nos olhos do inimigo, a gente vai poder dar um tiro meio que fatal e ele morre. Porque é fatal e ele morre. Não sei se vocês sabiam, mas fatal morre. Enfim. Enfim, vamos pegar aqui no pau de novo, porque a Lara aparentemente ela curte bastante pegar no pau. Então, temos aqui atrás dessa parte aqui um Magic Kit pequeno. Olha que magavilha. E essa é a única coisa que temos aqui. E isso também ajuda a gente a passar por um puzzle meio chatinho que teria aqui. Então a gente não precisa se preocupar. Isso é bem bacana. Beleza. Vamos voltar aqui e agora vai aparecer pra gente a cidade de Vilcabamba. City of Vilcabamba. Certo? Enfim. E aqui estamos então na City of Vilcabamba. Muito bonita por sinal. Uma das fases mais bonitas desse jogo, acredito eu. Bom. Enfim. Aqui nós vamos ter mais alguns inimigos. Inimigos desses que nós vamos ter que matar. E são Lobichos. Olha que legal. Também bem tranquilo. Eles têm a tendência de se esconder. E... Morto também. Bom. Agora a gente vai ter também o nosso querido amigo Urso. A gente vai matar ele rapidamente aqui. E aqui a gente vai usar mais uma vez o Bullet Time. Bem tranquilo. Quando as duas miras se encontram você aperta o botão de tiro. Basicamente aqui no Tomb Raider 1 você não tinha necessidade de cair na água. Aqui no Universo você tem. Tá? E a gente vai pegar o único artefato dessa fase que se encontra ali em cima. Passando por aqui. Aqui em cima o artefato se encontra. Bom. Primeira coisa que a gente vai fazer é cair nessa água aqui. E ao cair nessa água a gente vai descer tudo. Porque tem um medkit aqui pra gente pegar. Eu preciso só lembrar onde é que ele tá. Ele vai brilhar. Ali. Ali embaixo. Opa. Aqui embaixo nós temos esse medkit. Podemos pegar. Agora a gente sobe. Só pra gente não perder o fôlego. Porque nos clássicos a Lara tem mais pulmão. Nesse aqui ela não tem tanto. Bom. Podemos descer agora. E vamos apertando o botão do triângulo. Pra gente poder ir mais rápido. Sem maiores dificuldades. Sem maiores problemas. Agora a gente vai ter que apertar essa alavanca aqui também. Que é o triângulo que aperta. Tá? E isso é bem interessante. Pronto. Agora vai abrir um alçapão que tinha ali em cima. Pra gente poder subir e tomar um pouquinho de ar. Olha que maravilha. E temos mais um checkpoint. E é isso né meus queridos. Inclusive eu tenho aqui um comentário. Deixa eu encontrar aqui. Eu tenho aqui encontrar aqui. O querido Juliano. Que ele tá sempre comentando. Ele falou. Arrasou Gabriel. Os gráficos são lindos. E a Lara Croft nesse Tomb Raider nem se fale. Concordo meu querido. Parabéns pelo gameplay. E realmente. A trilogia Legend of Anniversary Underworld. Realmente os checkpoints ajudam muito. Deixando o jogo com pouca dificuldade. Sendo assim os clássicos. São os melhores em tudo. Na minha humilde opinião. E eu não tenho como discordar de você. Em absolutamente nada. Isso é a mais pura verdade. Bom. Aqui temos uma. Eu não acredito nisso cara. Eu quero muito me matar velho. Ai ai. Bom. Beleza. Acontece. E eu errei ainda essa porra. Eu não acredito nisso cara. Enfim. Bom. Paciência. Eu não tenho como discordar meu querido. Realmente. Eles são os melhores mesmo. E isso é indiscutível. E ai na hora que a gente está vendo. A gente para para analisar que a dificuldade do jogo fica muito inexistente. Quando a gente tem essas questões. Mas tudo bem. Enfim. Aqui é uma parte interessante. Que eu percebi o seguinte. Se você estiver jogando na versão pirata do jogo. Por algum caralho de motivo. A Lara escorrega nessa parte aqui. E ela meio que buga. E ela passa por essa. Por essa parte aqui. Tá. Mas se você estiver jogando na versão da Steam. Na versão original. Ela não faz isso. E ai você pode pular. E. Pegar a porra do magic kit que estaria ali. Mas enfim. Como eu não consegui. A gente vai arrastar essa caixa. De qualquer forma. A gente vai precisar arrastar essa caixa. Para a gente poder pegar o artefato. Mas enfim. Isso a gente faz depois. A gente pega o magic kit que tem aqui em cima. Podemos nos soltar. Podemos vir aqui. E aqui. A gente tem munição de shotgun. Primeira munição de shotgun. Que a gente vai encontrar. Temos aqui também mais uma chave. E aqui. A gente teria aquele golden idol. Que vocês conhecem muito bem do Tomb Raider 1. Mas infelizmente não tem. Eles só não colocaram aqui mesmo. Por não colocar. Porque ele não é mais necessário. Bom. Agora a gente vai puxar a caixa. Eu gosto como. Pelo menos nesses jogos aqui. Lara. Faz um favor para mim. Ah tudo bem. Enfim. Eu gosto como nesses jogos aqui. Pelo menos a caixa se tornou menos um saco. Less of a burden. Enfim. Podemos subir aqui. Podemos pegar mais algumas coisas. Que tem aqui em cima. Incluindo munição de shotgun. E o magic pack grande também. Magic pack pequeno. Perdão. No original. Que é o magic pack grande. Beleza. Agora a gente pode descer aqui. E agora é interessante. Porque a gente vai ter que levar essa caixa. Até lá fora. Para a gente poder pegar. O primeiro artefato. Da fase. Se a Lara. Fizer o favor. Então. Beleza. Agora a gente atira ali. Maravilha. É para isso que serve aquilo ali. Eu não sei se vocês sabiam. Mas é justamente para isso. Que serve aquela parte ali. Eu não sabia. Quando eu era criança. Fui descobrir só depois. Que eu zerei o jogo 100%. Que é incrível. Mas agora eu não lembro de porra nenhuma do jogo. Então eu vou ter que ver onde é que estão os secrets. Onde é que estão as relíquias. Porque eu não lembro de porra nenhuma. Enfim. Agora a gente vai colocar essa caixa. Amei nesse mastro aqui. Para a Lara pegar no pau novamente. Porque no Legend não foi o suficiente. Para o tanto de pau que ela pegou. Aqui no Anniversary. Ela tem que pegar mais pau ainda. Beleza. Subindo aqui. Agora a gente vai poder. Passar por essa. Por esse caminho aqui. Bem mais tranquilo. Temos morcegos. Esses morcegos. Que se eu não me engano. Eles já não bugam. Como eles bugam na primeira fase. Né. E. Enquanto eu estou fazendo o meu caminho para lá. Para poder pegar aquele artefato. Eu tenho um comentário também. Do meu querido Samuel. O Soares. Que ele falou o seguinte. Ele falou. Para falar a verdade. Eu acho bem mais dinâmica. A jogabilidade dos clássicos. Adoro fazer a larinha correr para trás. E pular. E saltar para frente. Em cima da caixa. E eu concordo plenamente com você cara. Eu acredito que essa jogabilidade aqui. Acaba sendo mais dinâmica. Só pelo fato de que ela pega nas coisas. Muito mais fácil sozinha. Como vocês viram agora. Mas para quem está acostumado com os clássicos. A jogabilidade dos clássicos. Não tem defeito quase. E aqui nós temos um único artefato. Da fase. Bom. Se vocês estiverem se perguntando. Como descer daqui sem tomar dano. É basicamente pela água. Agora vocês. Eu acho legal. Porque o OBS. Ele dá uma leve bugada. E ele. Ele não suporta. Tanto de partícula que tem na água. Quando eu caio na água. Ele dá uma queda de FPS. Tipo. No meu jogo não acontece. Mas no OBS acontece. Eu estou olhando aqui. É incrível. Enfim. Voltamos aqui. Onde nós estávamos. Muito obrigado Lara. Podemos então prosseguir pela fase. Aqui então. Abrindo essa. Essa porta que tem aqui. Agora tem um morcego esperando a gente. Vocês perceberam que deu um checkpoint aqui. Outro checkpoint aqui. Esse jogo é completamente ridículo. Enfim. E aí aqui a gente vai usar a village key. Ou a chave do vilarejo. Exatamente. Pronto. Basicamente a fase inteira. Ela meio que foi feita agora. Agora a gente só vai ter que matar uns lobinhos. Que vão aparecer aqui. Sempre tomar cuidado com esses lobinhos aqui. Porque a gente nunca sabe quando que eles vão. Querer atacar a Larita. Bom. Tem mais alguns aqui. Vocês devem lembrar. Opa. Mais um bullet time. Lembrando que a gente pode fazer esse bullet time. Pra qualquer lado. Pra cima. Pra baixo. Pra direita ou pra esquerda. E agora a gente tem essa Big Sprawling Area aqui. Que é uma área bem semelhante a do Tomb Raider 1. Só que na realidade. A gente tem apenas dois caminhos pra seguir. Com uma porta central. E essa porta central. É a porta que vai se abrir depois que nós fizermos. Os dois caminhos. Então. Vamos que vamos. Sem mais delongas. Pro caminho da esquerda. Que é o caminho mais fácil. Pelo menos por enquanto. E agora a gente vai aqui. Fazer aquele mesmo caminho que a gente conhece. No Tomb Raider 1. Seguindo aqui pra esquerda. Só que a única diferença. É que a Lara agora. Ela vai se pendurar. Nos lugares. Ela vai se aproveitar muito mais. A verticalidade das paredes. E isso é muito interessante. Porque... Se eu não me engano agora. É pra trás. Eu acho, né? Nossa. Isso aqui me pegou de surpresa. Eu não acho que a Lara consegue pular ali. Caralho. Ela consegue. Isso foi muito estranho pra mim. Enfim. É porque os pulos desse jogo. Olha como eles são pequenininhos. Eles são hops. Eles não são nem pulos. Enfim. Aqui vai aparecer o morceguito. Dois. Três. Olha que legal. Que filha da puta. Ele me mordeu. Enfim. Então. Vamos pular aqui. Opa. Quase que eu não consegui. Beleza. Aqui é uma parte importante. Você tem que acertar esse pulo. Caso você não acerte. Você vai ter que fazer essa área totalmente. De novo. Toda de novo. Bom. Não é isso que nós queremos. Certo? Beleza. Agora. O primeiro. Meio que o primeiro. Pilar. Tá pronto. E agora a gente vai poder descer aqui. Pelo segundo pilar também. Olha que legal. A Lara se agarra aqui. E a gente pode descer também. Sem maiores dificuldades. Aqui a gente vai usar a verticalidade. Novamente. Das paredes. Então a gente não precisa se preocupar. E eu falo verticalidade. Porque agora a Lara. Ela pula muito pra cima. Olha só que legal. Ela sempre vai abusar muito. Dessas fendas aqui na parede. E tudo mais. E tal. E isso é bem. Ahn. Bantam Raider. Trilogia Laos. Sabe? Isso é. Coisa que o próprio reboot mesmo não tem. E os clássicos então. Muito menos. Né? Isso é bem trilogia Laos mesmo. Né? Enfim. Ahn. Voltando pra cá. Agora a gente vai ter mais três morcegos. Eu creio né. Se foram três da primeira. Na verdade. Isso aqui foram apenas dois. Se tiver um terceiro. Ele tá preso ali. Ali embaixo. E eu não quero brincar com ele. Então tá tudo bem. Podemos voltar aqui. E agora a gente vai poder acertar esse pilar aqui novamente. Olha que bacana. Mesmo processo do primeiro pilar. Temos várias trilhas sonoras que foram meio que refeitas né. Desse Tomb Raider. Do Tomb Raider 1 pra esse Tomb Raider. O que me deixa assim embasbacado do tão lindo que é. Mas. Agora a gente meio que já terminou a fase. Temos alguns processos de pulo pra fazer aqui nesse meio tempo. Pra gente chegar na terceira fase. Que é a The Lost Valley. Pra quem conhece né. Pra quem já jogou. Sabe que é o lar do primeiro boss do jogo. Mas eu acredito que realmente aqui nós temos só mais alguns pulos pra fazer. Eu não creio que aqui nessa parte aqui embaixo tem alguma coisa. Ah não. Tem munição de Shari. Aqui. Opa. Tem um lobinho também. Vem. Vem que eu quero mandar um. Opa. Eu errei o bullet time. Vamos fingir que nada disso aconteceu. Acertei ele tranquilamente. Pegamos aqui mais uma munição de Shari. E essa parte aqui é interessante. Porque a gente acaba pulando um puzzle que seria muito difícil. Porque eu acho que é aqui que tem aquele puzzle de... Ô filha da puta. De... De dardos. Tá difícil Lara? Que eles soltam dardos em você. E aí você não... Não é aqui que eu tenho que pular né. Eu tenho plena certeza disso. Óbvio que não. Eu tenho que colocar a porra da caixa ali. Eu sou... Eu sou um jumento cara. Foi o que eu falei mano. Eu tô jogando esse jogo aqui blind. Tá ligado? Vamos lá Larinha. Por favor. Não enganchem nada que não exista no cenário. Fazendo favor. E o pior de tudo é que essa porra existe ainda. Eu atirei aqui só pra testar se a minha vibração no controle tava funcionando. Pronto. What a beautiful day. Beleza. Podemos voltar aqui. E agora a gente pode subir aqui novamente. Isso. E agora a gente pode voltar. Agora a gente pode deslizar e pular aqui. E não é aqui que a gente usa essa parte aqui pra... Pra esquivar de dardos não. Eu acho que é só depois mesmo. E agora a gente pode pular aqui pra essa parte. E eu acho que é agora que a gente usa pra se esquivar dos dardos. Exatamente. É agora. Realmente aí foi um pequeno deslize. Pequeno deslize. Pulando aqui. A gente cai aqui. Eu acredito que não tenha nenhum item aqui. Se tiver tem item atrás dessa pedra aqui. Mas eu acho bem difícil. É. Realmente não tem. Do outro lado também não tem nada. Isso aqui é só pra desencargo de consciência mesmo. Porque eu realmente não lembro. Não. Do outro lado não tem nada realmente. Então agora a gente pode prosseguir por aqui. E aí a gente vai subir nessa pedra aqui. E agora a gente... Opa. E agora a gente meio que não precisa mais se preocupar com os dardos. A gente pega aqui no pau. O Swimple. Né. E agora a gente não precisa se preocupar com esses dardos aqui. Porque basta nos alinharmos certinho. E pular aqui. E agora a gente pode prosseguir. E não tomar dano dos dardos. Que coisa maravilhosa. E chegamos então ao final da fase City of Yookabamba. Na realidade 15 minutos de fase bem tranquilos aí né gente. E agora nós estamos na fase The Lost Valley. Pessoal, meus amores. Muitíssimo obrigado por terem acompanhado mais este vídeo do canal. E então nós nos vemos na sexta-feira com o Tomb Raider Legend. O primeiro episódio do Tomb Raider Legend. Porque na sexta-feira passada não teve. Em compensação eu fiz uma live de 6 horas. Enfim pessoal. É isso. Muitíssimo obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.